A polícia encontra grande quantidade de droga escondida num apartamento em área nobre aqui de Goiânia. Larissa Dourado vem ao vivo com a gente com os detalhes. Larissa, bom dia pra você. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos. É isso mesmo. Essa apreensão aconteceu no apartamento, no setor Bela Vista, aqui em Goiânia, uma área considerada nobre, sim, aqui da região da capital. Mas, primeiro, a polícia estava ali pela área do setor do Parque Anhanguera, o pessoal do 9º Batalhão, equipe do Tático, e conseguiu perceber que um homem começou a correr quando viu a viatura. Com este primeiro homem, Manuela, eles conseguiram apreender aí um tablet de skunk, que é a super maconha, avaliada em pelo menos 50 mil reais. E a partir daí, na conversa com esse suspeito, com esse traficante, foi possível chegar até o segundo local, neste apartamento no setor Bela Vista. Lá foram encontradas 249 porções de rachixe prontas, já embaladas, para poder vender. Inclusive, nós vamos acompanhar agora mais informações com o tenente Rafael Carneiro. Um detalhe importante a se ressaltar é que essa droga, esse rachixe que estava escondido, ele era escondido dentro de um cofre, na residência desses dois indivíduos, e também estava dentro de uma bolsa de entregador de aplicativo, o que indica que esses indivíduos faziam essa entrega na modalidade delivery, entregando essas porções já fracionadas a pedido de compradores em toda a região metropolitana de Goiânia. Então, mais informações com o tenente Rafael Carneiro, que trouxe essa informação importante, né, Manuela? Sobre essa questão que os criminosos ainda guardavam essa droga num cofre, e na atitude de evitar que alguém suspeitasse, ou até mesmo encontrasse essa droga. Mas a gente sabe que a polícia já sabe, já muito bem, onde esses traficantes costumam esconder e sempre descobrem a verdade. Ao todo, duas pessoas foram presas e toda essa droga apreendida. Volto com você. Não adianta tentar esconder no cofre, né? Não adianta levar para apartamento de região nobre da cidade. A polícia já está rastreando, a polícia já sabe onde está, não adianta não.